Monique Medeiros, a Demonique e o Dodói Jairinho, o tão famoso vereador, Dodô, Dodói Jairinho, Monstro, como vocês queiram chamar. Os dois, ó, acabam de se dar mal, hein? Ó, uma bomba no caso do Henrique Borel. Isso aqui, muito mais informações nesse exato momento, só na telinha aqui do nosso canal. Então você é o nosso convidado especial. Se você ainda não é inscrito no canal, não faz parte dessa família ainda, te convido a assinar agora. Inscreva-se no canal, ative a primeira opção de cima desse ninho, na opção todas, pra você receber todo o conteúdo que é postado neste canal. Canal que traz novidades, agora nesse exato momento, sobre o caso do menino Henrique Borel. Demonique e Jairinho, dessa vez a casa caiu de vez. Eles se tornaram réus. É isso mesmo. Deixa eu ver a bomba, ó. Isso mesmo, gente. Se tornaram réus. Agora o caldo engrossou para o lado dos dois. Agora a casa caiu de vez. Gente, deixa o seu like que é muito importante. Pessoal, o caso Henrique Borel. Justiça aceita a denúncia e Monique e doutor Jairinho se tornam réus. Esses dois monstros aí. Ó, era pra ter acontecido isso aí há muito tempo. Também foi determinada prisão preventiva. Agora, agora é definitivo, hein, galera. Prisão preventiva foi determinada. Isso. Sem prazo para acabar. No lugar da prisão provisória, que determinaria neste sábado, hoje, dia 8, o casal acusado da morte do menino, de 4 anos, possivelmente seria solto. É, os dois seriam soltos. Por quê? A prisão era provisória. Era 30 dias. Olha o que aconteceu de fato. A juíza Elisabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, decretou a prisão preventiva. É isso mesmo que você ouviu. Comemore. Pode comemorar. Compartilha esse vídeo em sinal de comemoração. Espalha pra todo mundo. A prisão agora foi decretada. Prisão preventiva do vereador, monstro Jairinho Santos Souza Júnior, ou doutor Jairinho, e da professora Monique, a de Monique Medeiros, acusados pela morte do menino Henrique Borel. Agora, pessoal, o padrasto e a mãe da criança se tornaram réus. Caso a prisão preventiva não tivesse sido decretada com urgência, tanto o Dodó e Jairinho, o doutor Jairinho, quanto a de Monique e a Monique Medeiros, poderiam ser soltos neste sábado 8, quando o prazo de suas prisões temporárias chegariam ao fim. Isso mesmo. Eles estavam presos temporariamente. Então, era prisão temporária, não era preventiva. Segundo a magistrada, a liberdade de ambos pode resultar em um possível coação contra testemunhas da investigação. Na decisão, ela argumenta o seguinte, Abre aspas. Para além da revolta generalizada que os apontados agentes atraíram contra si antes mesmo de serem denunciados pelo órgão com atribuição para tal, revela assinalar que o modus operandi das condutas incriminadas reforça o risco, o que estará exposta à ordem pública, bem como a paz social, se soltos estiverem os ora acusados. Fecha aspas. A juíza cumprimenta, abre aspas, as circunstâncias do fato, pois, estão a reclamar a pronta resposta do Estado com a adoção da medida extrema provisória, até como forma de aplacar a nefasta sensação de impunidade que fatos desses jais suscitam. Fecha aspas. A polícia civil, gente, do Rio de Janeiro, apreendeu várias coisas desses dois monstros. Aparelhos celulares. Foi feito lá uma investigação no apartamento onde tudo ocorreu. A polícia civil do Rio prendeu Jairinho e Monique em 8 de abril. Dentro das investigações da partida ou da morte do menino Henrique Borel, é recomendado que vocês assistam um vídeo que está em apreço, mas não iremos divulgar o teor deste vídeo, tá bom? Porque pode dar bug aqui no vídeo. O menino que estava no apartamento da mãe do padrasto foi levado por eles ao hospital, certo? Onde chegou já sem sinais de vida. Na madrugada, dia 8 de março. Mas os dois alegam ou alegaram, vou dizer alegam porque até hoje eles permanecem com essa tese, tá certo? Que o menino caiu da cama. Mas eles alegam inocência e afirmam que houve um acidente. Mas, quando foi feito, quando os laudos ficaram prontos, os próprios laudos descartaram esta hipótese. Os mandados de prisão temporária por 30 dias foram expedidos na noite desta quarta-feira 7 pela juíza Elisabeth Louro do 2º Tribunal do Júri do Rio. O casal foi preso pela suspeita de homicin completa, duplamente qualificado, com emprego de tortura e sem chance de defesa para a vítima, por atrapalhar as investigações e por ameaçar testemunhas para combinar versões. Olha só, o Jairinho, esse monstro, começou naquele momento em que as investigações estavam em andamento, como está ainda, mas o que é que acontece? Jairinho começou a ameaçar as testemunhas junto com a demoníaca. Qual o objetivo? Qual o propósito das ameaças? Que as testemunhas ficassem, ó, pianinhas, caladas e eles ainda ensinaram as testemunhas como elas deveriam falar e relatar o acontecimento para a polícia, para o delegado. Só que o delegado da Maiceno, Henrique da Maiceno, é um delegado com muita, com muita, isso mesmo, o cara é especialista, o cara é de muita propriedade. O delegado não acreditou nas versões contadas. Por quê? Porque o delegado, com a sua experiência, né, nesse ramo, ele começou a focar em certos pormenores, pontos específicos, dos depoimentos de cada pessoa. então, o delegado viu naquele momento que as testemunhas estavam temente, com medo e estavam escondendo alguma coisa. Então, ó, continuou as investigações. Então, ó, continuou as investigações. Aí, o Jairinho e a Demonic começaram a chantagear as testemunhas. inclusive, o Jairinho comprou o depoimento e o silêncio da Babá, do Henrique, por apenas R$ 100,00. Ou seja, a Babá viu que a vida do Henrique valia apenas R$ 100,00. Ela aceitou a proposta dos R$ 100,00 e se calou. Isso é uma barbaridade, gente. Uma Babá que era praticamente a segunda mãe do Henrique. Porque quando a Demonic saía para trabalhar, para o shopping, resolver as coisas dela, né? O menino passava mais tempo com a Babá do que com ela. Então, a Babá era responsável, responsável, perdão, né? Pela proteção do garoto. Na ausência da Demonic, era ela que tinha que proteger. Mesmo que a própria mãe não protegesse, mas ela, como um ser humano, que não sei se ela também tem filho, para ela sentir na pele, ela não fez, ela foi comprada por R$ 100,00 e ela aceitou. Aceitou. No mesmo dia da prisão, o delegado Henrique da Maiceno afirmou com toda certeza de que o vereador doutor Jairinho foi o autor das agressões. Olha só, gente, que revelação bombástica. O delegado já sabia e ele afirmou com certeza, de certeza, que o culpado era o doutor Jairinho. Que ele, sim, foi o autor das agressões que tirou a vida do menino. E também que a mãe do garoto, mãe biológica, essa Demonic, Monique Medeiros, ela foi conivente. Ou seja, ela sabia de toda a verdade. Se ela sabia da verdade, ela teria que proteger o seu filho. Ela teria que denunciar e ir até uma delegacia e falar com o delegado. E pedir também uma medida protetiva e se afastar desse cara. Mas não, mesmo ela sabendo de todas essas atrocidades que esse cara, esse monstro fazia com o garoto, ela foi conivente. Ela escondeu a verdade. Ela preferiu, deu prioridade, preferiu dar prioridade a um cara desse, um monstro, do que o próprio filho. Agora, uma pergunta que não quer calar. Por que essa mulher resolveu ter filho? Por que essa mulher resolveu colocar um menino tão lindo, um garoto espetacular, com muita inteligência, um QI elevado, saía do normal? Por que? Ela colocou no mundo para que propósito? Que propósito? Para cometer isso aí, um absurdo como este? Trocar o garoto por um cara que ela mal conhecia e agora ela está, ó, perna para quem te quer, está caindo fora. Então, eu não acredito que na situação que eles estão, essa demonique continuará com esse cara, não. Porque ela está colocando o pó cano para cima do doutor Jairinho e Jairinho está devolvendo com a mesma moeda. Porque se não fosse assim, os dois estariam sendo defendidos pelo mesmo advogado, mas não. Demonique contratou três advogados, dois homens e uma mulher, enquanto Jairinho permanece com o mesmo advogado. O advogado que também está sendo investigado por fazer com que as testemunhas mentissem também em depoimento. Então, imagine, este advogado do Jairinho é tão bandido quanto ele próprio. O cara fez uma reunião com o Dodó Jairinho para tentar encontrar uma solução para fazer com que as testemunhas mentissem, mentissem em seus depoimentos. Então, qual é a notícia espetacular do dia? É que agora eles estão presos preventivamente. Eles não têm prazo de validade. Eles vão continuar presos. Agora não tem negocinho de só é 30 dias, só é 90 dias, só é 120 dias. Eles vão ficar presos. Presos. Então, a prisão que era provisória, agora passou a ser preventiva. Foi determinada a prisão preventiva. A justiça aceitou denúncia e Monique e Jairinho, ó, se tornaram réus. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. A Monique agora escrever carta todos os dias dizendo, Leniel, volta pra mim. Leniel, me perdoe. Se eu pudesse, eu deixaria tudo, riqueza, mansão, dinheiro, tudo e moraria nos fundos da casa dos meus pais pra ter nossa família de volta. Leniel. Gente, agora a Monique deu pra ser romântica. Ela agora está no romantismo só. Coisa mais linda do mundo. É, começou a ler a Bíblia, começou agora a fazer carta, se expressando, expressando o tão grande amor que ela sente agora pelo filho que não está mais aqui presente e também pelo ex. o Niel. Né? Ela está parecendo mais a Flor de Lys. A Flor de Lys, que chamava Niel. Agora, a Demonique também deu pra chamar Niel. Niel, Niel. Chamando o Leniel de Niel com intimidade, na carta, ela diz, ó, você me perdoa, Leniel. Como eu queria fazer tudo novo. Ou seja, reconstruir, né? Construir nossa família novamente. Pelo amor de Deus, essa mulher tem problemas. Essa mulher tem alguma coisa de ruim dentro dela? Que não existe isso. Depois de toda a atrocidade que essa mulher fez, agora ela vem com esse negocinho aí? Leniel, Liel, te amo isso aqui. Pelo amor de Deus.